Cine Pancada pra você, amante de filmes de ação, assim como eu. Obrigado a você inscrito aqui no canal, sua inscrição é muito importante. E você que não é, inscreva-se. E eu peço a ajuda de vocês, pancada no like, isso ajuda muito o Cine Pancada. E no vídeo de hoje trago mais 5 indicações de filmaços. Sendo 3 filmes com muita ação, tensão, adrenalina e 2 com tudo isso mais a comédia. Além dos 5 terem muita porrada. Vamos pra pancada. Pancada 5, filme Justiça em Família de 2021. Protagonista desse filmaço é o ator americano Jason Momoa. O pai dedicado, Ray Cooper, interpretado por Jason Momoa, jura fazer justiça contra a gananciosa empresa farmacêutica. Responsável por retirar do mercado um medicamento que poderia ter salvo a vida de sua esposa. Sua busca pela verdade incomoda forças poderosas. O que pode pôr em risco sua vida e de sua querida filha. Assista esse filmaço na Netflix, o alugue no Google Play e Apple TV. Esse é filmaço com Jason Momoa. Nossa, filme chocante. Tem muita ação. A atriz também que faz o papel da filha dele. Também é uma ótima atriz. Mas é um filmaço que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Pancada 4, filme dupla explosiva de 2017. Protagonistas desse filmaço é o ator americano Samuel Jackson e o ator canadense Ryan Reynolds. O principal guarda-costas do mundo, Michael, interpretado por Ryan Reynolds, possui um novo cliente, um assassino de aluguel. O Darius, interpretado por Samuel Jackson, que precisa testemunhar na Corte Internacional de Justiça contra grandes mafiosos. Essa missão não será nada fácil para o guarda-costas, Michael, junto desse assassino. Assista esse filmaço na Amazon Prime, Netflix, Telecine, o alugue no Google Play e Apple TV. Esse é filmaço. Tem muita ação. É muito engraçado, né? Ainda mais com Ryan Reynolds e também você vê o lado cômico também de Samuel Jackson. São dois grandes atores. É um filmaço. Tenho certeza que você vai gostar muito e se divertir também. Pancada 3, filme A Terra e o Sangue, de 2020. Protagonista desse filmaço é o ator francês Samy Gwagili. O dono de uma serraria, Said, interpretado por Samy Gwagili e sua filha adolescente, se envolvem em uma luta perigosa. Quando um traficante esconde cocaína roubada em sua propriedade. Assista esse filmaço na Netflix, Telecine, o alugue no YouTube, Google Play e Apple TV. Esse é filmaço. Nossa, é muito bom. Filme eletrizante, tenso. Nossa, você vai ficar paralisado, sem piscar. Nossa, é filmaço. A história é show de bola. Tenho certeza que você vai gostar muito. Pancada 2, filme Máquina Mortífera, de 1998. Protagonistas desse filmaço são os atores americanos Mel Gibson e Danny Glover. A polícia de Los Angeles descobre uma quadrilha que promove a entrada de chineses nos Estados Unidos para serem vendidos como escravos. Por trás desta operação está o tio Benny, o chefão de uma grande quadrilha em Chinatown. Os policiais Martin Riggs, interpretado por Mel Gibson, e o Roger Murdoch, interpretado por Danny Glover, precisam lidar com seus problemas pessoais enquanto investigam essa quadrilha. Assista esse filmaço na HBO Max, Telecine, o alugue no Google Play e Apple TV. Esse é filmaço, o Maca Mortífera é uma saga, né? São quatro filmes, os quatro são excelentes filmaço. E esse ainda é mais especial, pois um dos funcionários do tio Benny é nada menos que o Jet Li, né? E geralmente o Jet Li não é o vilão. Nesse filme ele é. Então é um filmaço, tem muita ação, tem cenas engraçadas, tem muita porrada. É um filmaço e eu tenho certeza que você vai gostar muito. PAM! Cada um, filme Agente Oculto de 2022. Protagonistas desse filmaço é o ator americano Chris Evans e o ator canadense Ryan Gosling. Kurt, interpretado por Ryan Gosling, é um agente da CIA, altamente habilidoso, mas implacável, conhecido por sua letalidade e falta de escrúpulos. Quando Kurt descobre os segredos obscuros da agência, ele se torna um alvo e é caçado por Lloyd, interpretado por Chris Evans, um ex-colega da CIA, frio e muito calculista. Assista esse filmaço na Netflix, o alugue no YouTube, Google Play e Apple TV. Esse é filmaço! Nossa, tem muita ação, tem muita porrada. História é show de bola. São dois grandes atores. Nossa! O personagem do Chris Evans também é muito irônico, trazendo um pouco de comédia em algumas cenas, fora os outros atores e atrizes que estão nesse filmaço. É muito bom e eu tenho certeza que você vai gostar muito. No vídeo de hoje, filmaços que vão te deixar nocauteados de tanta ação, tensão, adrenalina, comédia e, claro, muita pancada. Deixe a sua opinião e indique um filme para que eu faça um vídeo sobre ele. Seu comentário é muito importante e contribui muito para o canal. Espero que você tenha gostado do vídeo e, claro, inscreva-se e pancada no like. Isso ajuda muito o meu trabalho, o qual eu faço com muita dedicação. E não perca o próximo vídeo aqui no CinePancada!